Fala galera, começando mais um vídeo Hoje estamos aqui no vídeo de viagem de uma saída de São Francisco do MAPA BR Brasil, através de um trecho de estrada de terra A galerinha já embarcou, o nosso trecho a gente vai sair daqui de Hell Needles Aqui no norte do país Vamos até Careiro BR319, é tudo da nossa amiga João Francisco Então, partiu! Viu o ROG aí, né? Vamos ver o Francisco aí, que é uma anzaça aí dos ônibus urbanos Esse ônibus tá grátis aí, quem quiser baixar ele tá com o canal Vamos pegar logo um pouquinho aqui Vamos pegar a informação aqui em São Francisco O meu ônibus aí, né? O meu ROG aí, não sei o que Passado Patrão aqui MAPA BR Brasil Já estamos invadindo a pista Vamos pegar a pista Tá pareio, não vou passar Tá na época das chuvas aqui Então, é o lado que tá atraído O povo abre o vento Uma pedida aí do Nassau Não precisa O DR3 antes do canal aí Tá na época do Nassau Tá na época do Nassau A gente fica brava aí A gente fica brava aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente fica brava aí Pantava aí E aí E aí E aí E aí Tá na época do Nassau O que é isso? Vou deixar a fonte dessa câmera. Vou deixar a fonte de caixa. Vou deixar um rod. Vou deixar a fonte de caixa. Vou deixar a fonte de caixa. . 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.